Música Dizem que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Música Nós acreditamos que é preciso ainda mais. Professores dedicados, pais engajados, amigos solidários, uma família presente e as melhores soluções educacionais para tornar a jornada de aprendizagem a mais acolhedora e enriquecedora possível. Música Este manifesto é nosso e de todos aqueles que escolheram como missão fazer o que for preciso para as novas gerações alcance todo o seu potencial. A aprendizagem acontece a todo momento, transcede as telas e vai muito além das paredes da sala de aula. Constantemente criamos e descobrimos metodologias que inspiram formas surpreendentes de aprender e ensinar. Essa conexão envolve inteligência, estratégia e empatia, pois aprender deve ser uma experiência encantadora. Música Comprometimento, inovação, paixão e coragem são essenciais para fazer isso acontecer. Devemos nos unir e trabalhar juntos para garantir que os nossos alunos alcancem alto desempenho em todas as áreas. Música O nosso objetivo é formar indivíduos de destaque que contribuam para um mundo melhor. Música No Colégio Dom Busco, estamos comprometidos em proporcionar uma educação que transforma vidas e constrói futuros brilhantes. Junte-se a nós nessa missão e faça parte dessa história inspiradora. Música No Colégio Dom Busco, estamos comprometidos em proporcionar uma educação que transforma vidas e constrói futuros brilhantes. No Colégio Dom Busco, estamos comprometidos em proporcionar uma educação que transforma vidas e constrói futuros brilhantes. Música No Colégio Dom Busco, estamos comprometidos em proporcionar uma educação que transforma vidas e constrói futuros brilhantes.